Aqui tem um fio de um monga, Aline. Não, não, não pega dali meu filho, aqui mesmo. Não, Laurinha. Eita, que manga. Tá lotado, Dr. Paulinha. Você quer levar uns bandinhas? Não, lá tem. Eu tenho, acho que o marido deu manga. É, meu filho, pronto. Não, Laurinha, por favor. Tu sabe que eu não gosto disso. Eu tenho muita raiva aqui. Eu tenho muita raiva de Márcio pro meu lado, né? Tem que bater, porque vai passar no ângulo dele. Exato. A gente sabe nem quando é que eles vão... Ninguém nem sabe quando é que eles vão... Ninguém nem sabe quando é que eles vão precisando. E vocês nem fizeram isso? Lá pra acabou. Carina, a gente procura no sentido. Não tem nem assim dizer assim. Não, por esse motivo assim dá certo. Mas os outros não. Já procurei no sentido mesmo. Aqui, enfim. Aqui mesmo. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Porque aqui... Porque aqui é modelo de trigo, né? Aí, como é lugar... Tu pensa que quando eu saio de noite, pra igreja eu peço? Não sai pra calçada, não. Fica na calçada, não. Porque eu também faço tudo bem. Mas eu não entendo. Eu confio em Deus, é claro que eu confio em Deus. Mas eu confio mais em Deus, porque não é daílio. Tem cinco dedinhos. Chame, chame. Chame o vovô, chame, chame. Mande beijo pro vovô. Chame a vovô. Manda cheiro pra vovô. Mande beijinho pra vovô. Mande beijinho pra vovô. Tu já sabe isso, tá? Tu já sabe o papai, chama. Fale, é a vovó. Chame, é a vovó. Tu já sabe o papai, chama. Como é que ele chama? A vovó ele chama. Chama. Agora eu preciso saber qual é se é a vovó do arame ou se é a vovô do gato. Exatamente, um meninozinho Sebastião. Ele tinha dois vovôs. O vovô do arame e o vovô do gato. Era o seu chico amastado. Ele tinha gado, né? E o vovô do arame era o seu gato. Cercaram assim, sabe? As casas lá dos acampamentos, cercaram com arame. Cadê o papai? Papai. Chame o papai. Tá muito entendido. A gente conhece as velhas. Ele sabe que é 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 a redinha. Sim. Que é? Conte. Ele não está de fora? Não, está em casa. Está comendo a surda dele. Conte. O vovô. Ó o vovô. Diz. Diz, diz o vovô. Como é que faz carinho como é a vovó? Faz carinho. Carinho, carinho, faz carinho. Carinho. Carinho, pai. Conhece. Que arame. Que arame. Que arame. Que arame. Que arame. Arame. Quim. Vídeo. Lá... E esse é o vôo. Ele está. Obrigado.